Galera, a WP Dicas está na área com mais um vídeo sobre dominó e hoje estamos aqui com o sétimo vídeo da série Jogando Dominó Online Dupla. Já estou colocando aqui, galera, numa sala para poder estar pesquisando aí os nossos oponentes e a gente já volta para a partida. Então, galera, antes de mais nada, gostaria de apresentar para vocês o meu outro canal, o WP Minibus. Aqui a gente trazemos para vocês todos os assuntos relacionados a ônibus, inclusive as miniaturas que eu fabrico para clientes que curtem miniatura, para abusólogos, para você que quer ter uma miniatura aí na sua estante para decoração, enfeite, maquete e também temos vários vídeos aqui relacionados a ônibus. Beleza, galera? Então se inscreva aí, me ajuda a bater a meta aqui de mil inscritos. Assim que a gente bater, vamos estar sorteando miniaturas aí para os inscritos. Então, galera, vamos lá. Antes de mais nada, já deixa seu like e se inscreva no nosso canal, beleza? Então vamos lá, galera. Lembrando que todo jogo a gente vai estar dando dicas aí para vocês, ok? Vamos lá. O oponente à direita saiu de cena. As chances dele ter outra cena na mão são bem pequenas porque ele saiu com a pedra obrigada. O que o parceiro dele tem que fazer? Tem que quebrar essa outra ponta aqui, caso ele tenha cena. E se ele tiver a bomba aqui também, ele pode rolar. Olhem só, o parceiro dele fez a jogada muito boa. Neste caso aqui, galera, uma dica importante. Primeira saída de jogo, não fique com medo do seu parceiro passar. Eu virei duas quinas. Eu tinha que tentar forçar o passe do oponente à direita. Meu parceiro já rolou a quina dele. Como eu falei, o oponente saiu com a cena obrigada. Então as chances dele ter outra cena aqui são bem pequenas. E eu botando essa cena aqui, a quina eu já sei que ele não tem porque contando bem rápido, eu sei que a quina são todas minhas. Aí ele vai jogar ainda a cena. Ele tinha a chance dele jogar. Ele jogou ainda. Aqui a gente não temos terno. Temos todas as quinas aqui na nossa mão. Então a pedra que eu vou jogar é a quina de liso, ou a quina de duque, ou a quina de ice. A quina de liso, eu vou botar ela porque aqui caiu o ice. Meu parceiro matou o ice, então não vou dar chance para ninguém enrolar essa bomba de ice. Beleza, galera? Esse terno aqui é perigoso. Vamos lá. Aqui eu vou forçar novamente o liso. Não vou forçar esse ice aqui porque a gente pode estar dando chance para o nosso oponente jogar. Meu parceiro acabou forçando esse terno. A bomba dele já morreu. Aqui eu já sei que é a bomba do meu parceiro. Já foi para o Beleléu. Aqui o oponente está pensando se ele vira dois duques e o liso. Passamos. Ele é duque de cena. Ó, o cena aqui, ele já passou, né? Que a gente viu. Provavelmente está aqui. Vamos quebrar aqui com nossa ponta. Deixa eu ver. A cena entra... Eu entro o liso. Aqui a gente vai botar o ice. E acabou passando no ice. E eles bateram no liso. Não, a gente joga. A gente joga aqui no ice. Que é a quebrada de liso. O jogo ficou... Às vezes o jogo fica confuso, galera. Quando o jogo fica muito rápido. Então a gente não vai conseguir dar dicas de todas as partidas bem rápidas do decorrer do jogo. Até porque é contados aí nos pontos algumas jogadas. Vamos lá. Nosso parceiro saiu de liso. Não vamos jogar aqui na pedra do meu parceiro. Vou jogar minha última aqui na fora. Agora, a chance do nosso parceiro passar também aqui seria muito grande, né? Caso esse liso de ice não estivesse aqui. E agora, galera, aqui está o X da questão, tá? Nosso parceiro saiu de liso. Nós temos dois. O que a gente vai fazer? Vai abrir aqui o liso para ele. Até porque abrindo aqui o liso, tem uma quadra de liso fora. E vai evitar do oponente direita virar duas peras para cima do nosso parceiro. E ele aqui botou cena de terno. Então, provavelmente, nosso parceiro está pedindo este liso, galera. Ele está pedindo este liso. A gente jogando aqui na quadra, podemos botar o terno também. Este liso aqui também, o último liso, pode não ser do nosso parceiro. Só que a gente jogando este liso aqui, vai forçar alguém a jogar na quadra, como eu falei. Aqui a gente não temos cena. Nosso parceiro já quebrou a ponta de liso dele. Provavelmente, ele não tem cena também. O jogo ficou um pouquinho difícil. Esse passe que eu levei agora, não era para mim ter levado, né? Porque o oponente tinha que segurar esse jogo para o oponente direita tentar dar um passe no meu parceiro. Vamos lá, galera. Aqui o jogo está interessante. Se eu rolar este terno, tem terno de quina fora. E este terno de quina pode atrapalhar o meu parceiro. Não só ele, como a quadra de quina. Olha só, viram só? A quadra de quina, como eu falei. Era muito relativa essa jogada. Nosso parceiro pode estar com ela ou não. E essa pedra estava lá. Se eu jogo ela lá, nosso parceiro passava ou não. Era uma jogada ali muito relativa. Eu acabei encaixando a pedra certa. Só que acabou nosso parceiro passando na quina. Que era a quina de quadra. Vamos lá. Nosso parceiro rolou a bomba. Jogou errado. Ele tinha que ter quebrado essa cena aqui. O passe que eu levei agora, meu parceiro que me deu. Não foi o nosso oponente. Olha, meu parceiro está fazendo o jogo do oponente. Se meu parceiro tem quatro cena aqui, beleza. Agora, se ele tem menos e está fazendo cena para tentar dar passo no saidor, que saiu de cena, jogou muito mal. Mal demais. Nunca segure em jogo, galera, que você seja o último a bater. Nunca faça isso, beleza. Aqui agora, os dois estão na frente. Não adianta fazer jogo bom aqui para tentar ajudar meu parceiro. Porque ele não deu passo no saidor. E o oponente à direita também está na vez. Eu estou com o jogo ruim. Provavelmente esse jogo aqui já são do time adversário. Aqui eu só estou encaixando pedra. Um passo que meu parceiro deu. Às vezes uma pedra que ele evitou de jogar lá no começo. Ele rolou aquela bomba de quina. Me atrapalhou. Olha só. Ganharam o jogo no fecha. Como falei, galera. Rolada de bomba. Não se rola em bomba no começo. Na sua primeira pedra, cara. Dependendo se o oponente conseguir virar duas pedras para cima de você. Beleza? Aqui é uma coisa bem óbvia. Eu saí com a bomba de quadra. Meu parceiro tem que jogar na quina. Como ele fez aqui agora. Se ele jogar na quadra, automaticamente vou achar que ele não tem quina. Beleza? Então vamos lá. Nosso parceiro jogou aqui quina de cena. Então sabemos que a chance dele estar com a bomba de quina são bem pequenas. Eu vou botar esse duque de ais. A gente vai evitar de estar colocando essa quina aqui. Ó. Meu parceiro gosta de rolar uma bomba. Ele gosta. Não tem jeito. Aí fica difícil. Vamos lá. Virou dali. A gente não temos cena. A gente vai virar aqui duas quadras. A quadra entra terno que é fresco. Meu parceiro. Meu parceiro com certeza joga. E aqui a gente conseguiu dar um passo no oponente lá fazendo ponta pra nós. Agora eu vou quebrar. Tentar dar o jogo pro meu parceiro. Ó. Como eu falei. A bomba de quina. Vamos ver onde ela tá agora. Bomba de quina tá na... Deve tá aqui. Ó. Como eu falei. Tá aqui. Aqui pensou demais. Se ele joga muito. Deve ter negado aí a bomba de duque. Não sei. O duque aqui a gente jogou porque vai entrar o terno pra nós. Passou ali. A gente passou também. Entrou o terno lá. Nosso parceiro bate o jogo. Duas pontas. Será? É. Bateu de duas pontas. O jogo tá... Tá legal. Aqui eu vou tentar travar agora o saidor, galera. Às vezes você ser o último a bater. Você ter um jogo mais ou menos. Você consegue travar o seu oponente. E deixar o seu parceiro na vez. Ó. Aqui ele saiu com mais de quadra. Provavelmente. Se ele tiver bomba. Vai ser filha única. Então. É uma dica importante. Se ele rolar bomba. A chance dele ter outras pedras da mesma ponta. São bem pequenas. Beleza? Vamos lá. Vou botar essa quadra de quina. Vamos ver se ele rola uma bomba de quina aí. Ó. Virou dois ais. Aqui não tinha jeito. Ele ia virar um ou outro. Se eu boto quadra de duque. Ais de duque tá fora. Se eu boto o ais de terno. Terno aqui. Terno e quadra também estaria fora. Então. É uma coisa bem relativa. Vou botar essa cena de ais aqui, galera. Tentar forçar ele. Jogar esse último ais dele fora. A gente temos dois ais aqui na mão. A gente... Ó. Olha só. Fez ele... Fez a jogada aí. Tem amadora. Aqui a gente vai travar aqui. Deixa eu ver. Eu liso. Entra a pedra dele que ele jogou. Nosso parceiro tá fazendo uma carenha. Mas não tem problema. A pedra que o meu parceiro passou aqui foi uma pedra... Como se diz? Uma pedra mole. Aqui eu vou forçar o duque. Ó. Viram só? Forcei e passou. Por quê, galera? Qual palavreado forçar? Porque aqui ele virou dois ais. Então a chance dele ter diminuído no último duque dele e dele foi bem grande. E agora a gente tem que ficar esperto com essa bomba de duque pra gente não passar. Se cair, deixa eu ver. Bomba. Se ele tentar bomba, a gente vai fechar o jogo aqui. Vou fechar. E ganhamos a partida. Viram só, galera? Meu parceiro fez um emoji ali. Como se estivesse com raiva. Mas se você souber jogar, tiver estratégia boa, você consegue ganhar de boa. Beleza? Vou ficar na mesa e eu vou fazer o próximo vídeo aí que vai ser o oitavo vídeo desta série. Beleza? Então até a próxima. Tchau e fui!